O Estádio das Laranjeiras realiza-se a abertura dos Jogos Infantis, do qual participam escolares até a idade de 14 anos. É uma bela iniciativa que marca um dia de festa para os pequeninos atletas dos clubes cariotas. O desfile desperta a atenção dos presentes à Praça de Esportes do Fluminense. A bandeira olímpica é admirável o espírito dos pequeninos atletas, todos ociosos de seu papel e sua responsabilidade, revelando um sentido profundo de esportividade. O prefeito carioca, Sr. João Carlos Vital, prestigia a festa com sua presença. Outras altas autoridades esportistas, homens de imprensa, além de apreciável público, assistem à solenidade que se assinala brilhante e entusiástica. A turma do Vasco da Gama está condignamente representada no sertane. Todos prontos para o juramento. E os atletas mirins prestam o juramento com solenidade. É uma das bonitas facetas dessa festa esportiva, reunindo representantes dos clubes metropolitanos. Uma dor! Um es oito. Um es oito. Um es oito. Um es como um es oito.